Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E atenção pessoal do Mato Grosso, aí no centro-oeste do Brasil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, através da organizadora Iades, acaba de lançar concurso público com inscrições que começam no dia 11 de junho e vão até o dia 15 de julho de 2019, com prova prevista para o dia 4 de agosto. E atenção, o cargo em destaque é de nível médio, assistente administrativo. Você deve inclusive consultar o edital e ver todos os detalhes. São duas agas mais, 50 de formação de cadastro reserva. É uma boa oportunidade aí na região. E nós, de Cedo Bitsnet, recomendamos um material, uma apostila bem objetiva, que vai direto ao assunto, que é a apostila opção, que você está vendo aí na tela. Veja e tenha mais detalhes acessando o link logo abaixo do vídeo, na descrição. Lá na descrição, você, cocuseiro, também vai poder acessar grupo de materiais de apoio com muitas informações, dicas e, inclusive, questões anteriores, que ajudarão na sua preparação para este e outros concursos. Portanto, não deixe de acessar logo aí abaixo do vídeo. Concurseiro, bons estudos e seja feliz! Legenda Adriana Zanotto